O que é um porco? Mostra-lhes como é que é! Como é que é? Neste filme do Angry Birds, faço a personagem do Leonard, que é um porco, javar, patife, mau caráter, pato bravo. Eu nem tomei banho para fazer esta dobragem, há dias que eu não tomo banho. A coisa corre bem, para o meu lado.